Está aberta para qualquer tiro de moto Só cuidado aí gente, pelo amor de Deus Não vai achar que é Valentino Ross não Churrasco do Gaúcho Presente aquele evento Lá depois da galeria principal Fazendo aquela churrasco naquela Costela na brasa Costela no chão Show de bola E amanhã às 18 horas também Dá uma entrada show de winning Fechando aqui o quarto motocampus Amanhã É isso Gostei do lançamento nesse câmbio Se o dinheiro já se alocou pode virar Gostei do lançamento Mandou bem Foi isso aqui Colabore com o artista local Aceitamos uma simples moeda Valorize O artista de rua A caraca De um artista A caraca Vamos dar de Olha lá Olha lá O artista de rua A barra do Bernardo Desse diálogo O artista de rua 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 E agora ele está engolindo fogo Ai, ai, ai Vamos lá Sortear o último capacete da noite Cupons da inscrição na mão Cupons da inscrição na mão E vai ser rápido Vai ser rápido Já morreu Vai vir rapidinho Quem fez a inscrição Pega o cupom Rapidinho Vamos lá Tá, só tem o primeiro 4, 5, 1, 0, 12 4, 5, 1, 0, 12 Tá aí Dole uma 4, 5, 1, 0, 12 Dole duas 4, 5, 1, 0, 12 4, 5, 1, 0, 12 Dole três Tá, o que vai tirar o outro Pedro do Caiana Grande irmão Presença lindíssima Tamo junto 4, 5, 1, 0, 15 4, 5, 1, 0, 15 Tá aí 4, 5, 1, 0, 15 Nori uma 4, 5, 1, 0, 15 Dole duas 4, 5, 1, 0, 15 Ó isso aí Ó, ó, ó Esquisa isso aí Dole três 4, 5, 1, 0, 138 4, 5, 1, 0, 138 4, 5, 1, 0, 138 Nori uma 4, 5, 1, 0, 138 Dole duas 4, 5, 1, 0, 138 Dole três Boa verdade 4, 5, 1, 0, 173 4, 5, 1, 0, 173 Ih, a gente quer morrer 4, 5, 1, 0, 173 451060 451060 451060 Me faz um favor, dá um punil lá na tela da rotação Procura Tatiana Tá bom? 451060 Levou aí o irmãozinho Tá aqui de campos Tati Show de bola Daqui a pouquinho Banda cilindrada aqui no palco Terminando de passar o som Daqui a pouquinho Daqui Toma Colora Não tem shoulda Rapaz, tem certeza que a gente vai manipular fogo? Pareceu outra coisa. Rapaz, tem certeza que a gente vai manipular fogo? Rapaz, tem certeza que a gente vai manipular fogo?